A rota, ela levou para a história de vida dela. Isso significa o quê? Significa que nós usamos as outras pessoas como espelho nosso. Nós nos olhamos através dos olhos dos outros. É assim que acontece com qualquer um de nós. Independente da nossa fé. Nós crescemos e temos que ter uma referência. A gente precisa de um espelho para saber quem a gente é. E a gente vai olhando para o outro o amor ou a ignorância ou uma palavra de crítica ou uma palavra de elogio. A gente vai olhando isso como espelhos que refletem o que a gente é. Mas esses espelhos, meus amados, são espelhos tão problemáticos quanto você. Não adianta você se ver através dos olhos de outras pessoas que também tiveram infância. E também tiveram um pai ou a mãe que não souberam lidar com eles. Então, chega um momento da vida da gente que a gente tem que trocar de espelho. A gente tem que abrir mão desses espelhos. Porque esses espelhos nos ensinaram coisas maravilhosas e você retenha isso. Mas abra mão daquilo que foi equívoco. A única maneira da gente consertar essa história é você mudar de espelho. Se veja através dos olhos de alguém perfeito. O espelho da sua vida não foi perfeito. Mas o Senhor é. Deus, Ele sabe quem é você. Se olhe através do olhar dEle. Ele te vê como águia. Ele te vê como uma pessoa capaz de construir mais do que Ele. Porque Ele disse isso, vocês farão coisas melhores do que eu. Jesus entusiasmou. A cada um Ele não criticou. Pedro quis andar sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro teve a experiência de fazer algo que Jesus estava fazendo. Deus nos entusiasma a ser melhor, a desafiar, a ser mais. O Senhor quer que você entenda o quanto você vale. A reconstrução da sua autoestima depende de, primeiro, você fazer algo que Jesus mandou. Examine o homem a si mesmo. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Talvez você pense que você é desse jeito e não vai mudar. Quantas pessoas dizem isso? Eu sou a si mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim. Dizem que é a síndrome de Gabriela. Mas, o cristão, o crente, quem tem fé não pode ter sido de Gabriela, porque Jesus falou que nós seremos novas criaturas. Cada encontro que você tem com Deus, você modifica um pouco. Então, ninguém pode dizer, eu sou assim, vou continuar assim. Querido, se você tem experiência com Deus, você se renova a cada experiência. Assuma isso para a sua vida. Assuma essa renovação. Se olha através dos olhos de Deus e reconstrua a imagem que você pode formar de você mesmo. Se você conseguir reconstruir essa estima, querido, muitos bloqueios vão sair da sua vida. Muitas limitações, muitas coisas que você pensa. Quantos sonhos estão engavetados? Porque você acha, não é para mim esse sonho. Eu não sou capaz. Se Deus deu o querer, querido, Ele também dá o efetuar. Se você tem capacidade de sonhar, querido, você também tem capacidade de realizar. A gente não sonha o que não é capaz de realizar. Se Deus colocou um sonho no teu coração, é porque Ele também vai te capacitar para fazer isso. Mas Deus não faz nada sem parceria. Ele precisa que você seja o parceiro dEle. E a sua parceria é a fé. Você entra com a sua fé, com a sua atitude, querido. Se coloca nas mãos do Senhor, mas compartilha com Deus dessa reconstrução. Não adianta você botar o joelho no chão e pedir para Deus transformar você em uma outra pessoa, sem que você assuma a sua parte nessa história. Eu sei que tem muitas coisas para falar sobre esse assunto e 20 minutos é um grande desafio. Eu poderia passar aqui, com certeza, dois dias falando isso aqui com vocês. Mas a palavra de Deus não volta vazia e o Espírito Santo tem a capacidade de pegar uma palavrinha e fazer com que ela tenha um volto enorme dentro da gente. E eu espero que Deus tenha feito isso no seu coração e tenha dito para você a palavra que você precisava ouvir no dia de hoje. E se você é daqui do Rio de Janeiro, eu quero convidar você para participar de um seminário que vai ter no próximo sábado agora na Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, a Igreja do Pastor Vander. Lá nós vamos trabalhar um dia inteiro, de 8h e meia da manhã até às 5h da tarde, sobre a reconstrução da sua autoestima. Você vai ter a oportunidade de descobrir seus temperamentos, descobrir seus talentos, suas limitações e saber como ultrapassar esses obstáculos a partir dessa renovação da sua imagem. nova criatura, nascer de novo, reconstruir, só que através dos olhos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus faça da sua vida uma vida brilhante, porque cada coisa que você realizar, você está manifestando para o mundo a sua volta. que o Senhor é contigo, que você é mais que vencedor, que pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Que Deus te proteja, que Deus te abençoa, que Deus faça com que no seu coração nasça um grande amor por você mesmo. Assim você vai estar com o coração cheio e vai transbordar amor pelo outro. Quando a gente recebe amor e perdão de Deus, a gente tem amor e perdão para transbordar abundantemente como foi o que Jesus prometeu. Deus te proteja, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.